E sempre falar de cheater, sempre falar de pessoa que tá com hack no CS, ele sempre falou mal, sempre não aceitou né, mas o que vocês vão ver agora é uma coisa assim, sim, aparece mal hack. CSGO.net, utiliza o cupom DOG para ganhar 40% de bônus. Se você não curte abrir caixas, cara, eu aconselho aí o Insane.gg, sistema de crash com cupom CACHORRO1337, você ganha 100% de bônus, exatamente isso. O que você colocar, você dobra, brinca lá no site, link na descrição, cupom CACHORRO1337 para o primeiro depósito, então se você já fez algum outro depósito, usa o DOG30 para ganhar os 30% de bônus e esse você pode utilizar quantas vezes quiser. E não deixe de preencher o formulário para usuários do cupom no Insane.gg, valendo M9 Doppler, M9 Damasco Steel e Bowie Marble Fade. Fala galera! Rapaziada, eu já estou aqui, mano, para antes de tudo pedir desculpa, tá ligado? É... eu sei que eu sempre critiquei os hackers, fui contra esse tipo de coisa. Falei que, pô, se quer cheitar, mano, cheita no HVH e depois que vazou o meu cheat na live eu não... não tem nada, mano, não tem nada para falar. Além de mandar esse cara te fud... Porra, mano, cê é louco. Não é possível que acreditaram. Ah, não. Eu vou mostrar tudo para vocês. Como que eu cheguei nesse vídeo? Vou mostrar tudo, tudo. Rapaziadinha, seguinte. Quase todos os dias eu venho aqui no YouTube e pesquiso pelo meu nick, tá ligado? CACHOR1337. Quase todos os dias eu faço isso. Venho em filtros e data de envio. Para ver, né, o que a galera está postando de mim e tudo mais... Cara, eu acho muita coisa agradável. Na real, eu só acho coisa agradável, praticamente. Tem aqui um vídeo de resposta do Suncross que... Aquele cara lá que cheatou contra os pratinhas e chamou os pratinhas de ruim. Cheatando contra os pratinhas. Ele fez um vídeo de resposta. Eu nem vou perder tempo aqui, porque, mano, basicamente ele assiste o meu vídeo e fica dando risadinha. E fala que prato é realmente ruim. Beleza. Ok. Quem chita é o quê? No meu argumento, eu continuo o mesmo. Só que, às vezes, rapaziada, eu acho alguns vídeos engraçados. Eu acho uns vídeos aqui que são esquisitos. Tem os vídeos do Paulinho, sempre com o meu nick, para pegar view, né? O canal do Paulinho é focado no Cachorro337, normal. Mas tem outros vídeos. Tem outros vídeos, alguns interessantes. Cara, um dos mais bizarros, na minha opinião, é esse daqui, ó. Falei Cachorro337 5k de vezes, né? 5k e 5 mil. Para ganhar a faca dos sonhos. Ele postou vídeo dia 13 de março. E até agora eu nem vi a faca para ele. Mano, talvez eu nem envie, porque, tipo assim, teve um mano a uma cota já. Que falou Cachorro337 10 mil vezes. E nem para ele eu dei faca, coitado. Vou dar para o cara que falou metade. Injusto. O vídeo dele tem 1h53. É uma live, né? Falei, guys, bom dia. Esse vídeo vai ser postado aí com a meta de... Dessa Felschon... Falschon... 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 Ah, sei lá. Tô meio tanto. Rush Coach. Fala 10. Tem até um contador, mano. E eu vejo o nome do Cachorro337 para tentar ganhar essa faquinha. Eu sei o que fez isso, mano. E um exemplo. Eu vou colocar um vídeo do lado. Vou colocar um exemplo de podpá do lado. Ah, mano, eu não consigo assistir um podcast, um vídeo e ficar falando junto. Não, não tem como, velho. Deixa eu tentar aqui. Calma aí. Cortes do... Vou tentar assistir esse corte de 2 minutos falando o WaveGelly. Vamos ver se ele me dá uma aula. WaveGelly. 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 Ah, é fácil. Mano, eu não vou dar faca para o cara, não. Ah, meu cachorro desumilde. O cara falou, Sonic, 400 vezes e você não vai dar uma faca para ele. Dá você. Mano, dá você, ué. Não é só uma faca, pô. A faca que o cara quer ainda, a mais barata está 590, pô. Se todo mundo que falasse o nome de alguém 5 mil vezes, ganhasse 500 reais, ninguém estaria passando fome. Ninguém teria a conta atrasada. Aí está fácil. Mas vamos lá. Beleza, vai. Quem falar o meu nome? Um milhão de vezes, eu dou uma faca. Um milhão. Desafio está lançado. E vou ficar falando o nome dele. Vai ser legal. Não vai ser chato, não. Ninguém vai ver os vídeos, que vai dar umas 3 horas de vídeo, certeza. Então, então, é isso daí. Ah, que isso, mano? Você está louco, velho. Ai, ai, caralho. Cachorro 3, 2, 7. Caralho, caralho. Cachorro 3, 7. Cachorro 3, 7. Cachorro 3, 7. Cachorro 3, 7. Cachorro 3, 3, 7. Cachorro 3, 3, 3. Ué, não, calma aí. Ele trocou ali por Ria Moreira no meio. Ixi, Maria. Não, mas valeu, ó. 5 mil vezes. Falta 995 mil só. Aí você ganha a faca. Tamo junto. Tapas. Cachorro 3, 3, 7. É um pipe da minha live. Vai tomar no... Ô, Felipeira. Não, não. Você que chama a cara, eu vou do outro. Um de vida. E um tapinho. Você vai pro YouTube. Pior que foi, hein? E nem foi no meu canal. Eu nem lembro se eu ganhei esse round. Pior que joguei, hein? Mas agora é sério, rapaziada. O assunto aí do vídeo. Vamos assistir juntos. Amorim. 28 de fevereiro. O vídeo já tem mais de um mês, né? Na real, já tem... Não, o vídeo já tem... Já tem um tempo. Só que eu só fui ver esses dias. Tipo, até então não tinha visto, não. Cachorro 3, 6, 7. A sua máscara caiu. Galera, eu juro. Quando eu vi esse título, quando eu vi esse vídeo, eu achei que era uma zoeira, tá ligado? Tipo, eu falei, mano, o cara fez zoando, brincando. Não é possível. Eu achei que era brincadeira. Era um título irônico. Porque já fizeram muito isso, tá ligado? Não só comigo, como com vários outros youtubers. Quando eu comecei a assistir o vídeo e vi que o mano tava falando sério, eu falei, não é possível. Não, não é possível. Mas enfim. Se é o pensamento dele, talvez seja o pensamento de muitos outros. Então vamos assistir. E eu vou deixar bem claro. Eu não quero hate pra cima do mano. Juro. Se eu ver alguém do lado no hate nele, de verdade, mano. Eu vou bloquear a pessoa de tudo. Não vai participar mais de sorteio nenhum. pra entrar na minha lista negra. Porque aqui não é pra dar hate no moleque, não. Mas vai analisar o vídeo dele. Eu vou explicar. E é isso. No máximo, dá umas risadas. Dá umas risadas, pode. Só. Ó, editadinho. Vou mostrar mais um vídeo com vocês. Também tá me confundindo aqui. Tem uma coisa que me decepcionou muito. Eu sou muito fã do canal do cachorro 1337. Valeu, irmão. Tá. O canal de 607 mil inscritos, beleza? Ele é em FreeS orde, CSGO. É, é isso aí. E também tem amigo dele. O Plex, o... O Zoiudo. O Felipeira. Normal. O Flap e o Paulinho. Vocês são os amigos dele. Negão e japonês. Tem mais um. E esses dias ele postou um vídeo, né? Um vídeo. Um dia atrás. O dia que eu tô gravando. Que é esse vídeo aqui, ó. E não vi aí. Esse vídeo aí foi nada mais, a menos que o primeiro vídeo, e o único, acho. De compilado de clipes do meu canal. Não teve nenhum vídeo desse tipo até então. Vai, nem da área do Codizero, beleza? O nome dele. Que é o nosso assunto do vídeo. Então, a gente entrando aqui. Pra quem não sabe, rapaziada, agora eu tenho... Ah, agora que eu vi. Editor, filha da p***. Colocou um cachorro gordão dançando. Filha da mãe. É engraçado porque ele é gordo. Valeu, calma. Não vou largar o YouTube. Não, continuarei postando vídeos diários. É, então aqui ele vai falar todas as coisas dele. E a gente partindo. A gente vai ver aqui as plays dele. Beleza? Só pra dizer aqui. Play da cash. Ah, essa play? Eu não quero criticar ninguém, tá? Só uma coisa que eu fiquei muito decepcionado. Porque achou se eu ofereci de CSGO. E sempre falar de hitter. Sempre falar de pessoa que tá com hack no CS. Ele sempre falou mal. Sempre não aceitou, né? Mas o que vocês vão ver agora é uma coisa assim... Uma coisa assim. Vamos colocar... Vamos ver o normal aqui. O normal. Mano. Mano. Tá, eu sei que você... Eu não sei se vocês viram... Ou vocês já viram esse vídeo. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês bem devagarinho, tá? Nessa parte que tá aqui na porta... Eu vi. Óbvio que eu vi. Ó, nessa parte que ele tá ali na porta... Tranquilo. Aí ele vai abrir a porta... E já vai dar o scope bem mais em cima do cara. Às vezes... Antes o time já pode ter informação com uma coisa ali no mapa. Beleza? Mano. Foi mal, guys. Eu tenho que admitir, mano. Esse mesmo hack, inclusive... Eu uso o Memo. Ele já tinha vazado há um ano atrás... Quando eu fiz um vídeo jogando com o Cacerato. O Cacerato da Fura. Eu joguei com ele e usei hack, né? Joguei MM com o Cacerato. Já sabendo que ia ganhar, não tem nem como perder com o Cacerato no time. E usei hack. Mas enfim... Vazou aqui nesse vídeo também. Ó, o vídeo de fevereiro de 2020. Deixa eu ver aqui. Eu lembro, mano, que nesse vídeo vazou meu cheat, infelizmente. Aqui, ó. É o Memo Hack. Vazou. Podem conferir, ó. Minuto 3, 8 do vídeo, ó. É, foi mal. Dá pra adicionar no seu vídeo essa parte também, amorinho. É esse frame certinho. 1 minuto e 40. 1 minuto e 40. É isso que aparece na tela. Sim, aparece um all-hack, né? Que isso aqui é de hack, esse negócio. Então, aparece. Ele dá o scope bem certinho. Não sabe se ele tá com o i-watch. Tá, ó. A gente, ó. Ele vai abrir aqui. É estranho que elimina bem... Não, nem é tão estranho assim, vai. Quem nunca deu uma cheatadinha? Só uma vez. O importante é que eu parei já. Até que eu... É o tempo de ele abrir a porta e atirar bem no momento, entendeu? Não abrir a porta, chiquei todos os contatos, mas ele abriu a porta. Acho que ele já abriu. Parei ali, entendeu? Mano. Mano. Entendeu? Nossa, a bola foi incrível. Todos os amigos dele se impressionam, né? Com ele, é algo do tipo, né? Porque eu sou inscrito, eu deixo o like nas coisas, entendeu? Valeu, mano. Tamo junto. No canal dele, do Felipeira, do cachorro, do polex, tá ligado? Valeu. Isso é uma coisa que me decepcionou. Isso aqui sobe o Paulinho. Caraca. O cara não é inscrito com a do Paulinho. Paulinho, deixa não, mano. O Paulinho não curto muito, mas olha o Felipe... O Felipeira, o Flapio está assistindo as antigas. O cara humilhou o Paulinho ao vivo, mano. O cara me acusou de hack e ainda humilhou o Paulinho. Não, isso daí não tá certo. Assim, é uma coisa que me deixou bem, assim, triste. E uma coisa, assim, velho, que decepciona, né? O pessoal, a pessoa que assiste o cachorro. Não, o cachorro falando sobre o hack. E ele chega e fala, né, cara? Assim, eu vou, vai, fica com vocês, beleza? Isso é só eu tô mostrando pra vocês aí, entendeu? Eu sou o cachorro, tá vendo esse vídeo aqui? Cachorro, cachorro decepcionante. Não, fica tranquilo. Ah, Amorim, tem algum comentário aqui, ó? Eu nem curto muito o cachorro, mas caso você não veja os vídeos dele, ele mesmo admitiu que faz isso por pegar hype. Então, não, isso não é cheat. Ele abriu a porta mirada por noção de game. E na edição, ele fez o desenho parecendo cheat. Então não fala merda sem saber. E o Amorim respondeu, falei no vídeo. Não estou aqui para criticar ele. Gosto muito dos vídeos deles. Só acho errado ele, um youtuber de CS que sempre falou de hack e algo do tipo. Conheço muito em hacks ou ao relacionado a isso e é sim o Alhack. Aí ele bateu na teta. Vamos lá. Galera, por que o Amorim não merece hate? Porque ele tá certo? Não. Porque é edição. Isso é feito na edição. E há muito tempo. Mais de um ano atrás, no vídeo do Cacerato, essa edição foi feita. Ou vocês realmente acham que eu iria cheitar e arriscar todo o meu inventário, que vale mais de um milhão de reais. Além de arriscar toda a carreira que eu tenho aqui no YouTube, tá ligado? São anos e anos produzindo vídeo. Não tem motivo pra tal. Por que o Amorim não merece esse hate? Porque por ter sido edição, quando eu permito que meus editores façam esse tipo de edição, eu corro o risco, eu tô correndo o risco das pessoas acreditarem. Ninguém é obrigado a saber o que é edição ou não nos vídeos. É uma brincadeira. Quem entendeu a brincadeira, entendeu. Quem não entendeu, talvez tenha se chateado. E é o caso do Amorim. Por isso que eu não quero hate no canal dele. Muitos vão falar, não, cachorro. Eu acho que essa desculpa da edição tá ultrapassada. Eu acho que ela mesmo que você tá titando. Então vamos lá, eu vou provar pra vocês que não. Eu não estava titando. Primeiramente, eu mostrei pra vocês nesse vídeo um clipe. Eu mostrei pra vocês um clipe. Esse clipe aqui, que eu tô com de vida, finalizo no outro tap, enfim. Vocês viram o clipe uma vez. Agora vocês irão rever o clipe com a mesma edição feita naquele clipe, né? Do Postal Hack. Manda ver, Vini. Vai tomar no... Nossa, tem que ser matado, eu vou do outro. Um de vida. E um tap ainda. Essa vai pro YouTube. Beleza, eu acabei de provar que é possível sim fazer esse tipo de coisa através da edição de vídeo. Agora, como que eu posso provar que ali era edição de vídeo e não um All Hack mesmo? Agora eu só, tipo, fiz na edição... Vocês entenderam? Cara, é muito simples. É só mostrar o clipe original, que tá na Twitch, tá ligado? E o clipe original não tem cheat. Vou deixar o link do clipe. Cara, é isso. Tá aqui, né? Tô mostrando o clipe pra vocês na Twitch. Foi edição, foi edição. Estamos juntos, Amorim? Fico feliz em saber que, pô, você gosta de mim, considera o meu canal. E que algo do tipo te decepcionou, mas fica tranquilo que, mano, foi só uma edição de vídeo. Jamais faria isso. Safe. Inclusive, rapaziada, tem uma novidade pra vocês. Cara, vocês estão ligados? Eu tenho a melhor lojinha da Twitch, tá ligado? Então, assim, aqui você encontra os melhores itens, só que tava difícil farmar porque eu não faço tanta live. E já que eu não faço tanta live, tava difícil ficar farmando pontos, só que agora tem rerun. Então, mano, na lojinha de skins, óbvio, mais completa, com mais itens, você pode, pô, farmar 24 horas e conseguir de farmar muito mais rápido aí. A sua faquinha, enfim, sua skin de acado sonhos. Tem vários produtos interessantes. Twitch.tv barra cachorro 1367 C. Cola lá, farmar. Não deixe de farmar porque farmar é importante demais. E é isso aí, rapaziada. Não uso cheat. Tudo brincadeira. Tamo junto. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. Só lembrando, todos os dias no canal, um ou dois vídeos de CS. Então, se você curte um conteúdo de qualidade, relaxa e não acesse o outro canal perfeito pra você. Se inscreve aí, ativa o sininho e passe aqui todos os dias, às 14h e 19h. Para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Muito obrigado por assistir o final. Eu rio, eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal. Continua 337 Fá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.